Ah é, e hoje não pode ser diferente, nossa aula aqui muito rica, que você vai aprender muita coisa, eu tenho certeza vai valer muito a pena você ficar até o fim. Hoje eu quero trazer um falso cognato, o que é isso, maestro? É um falso amigo, uma palavra que parece ter um significado igual ao português, mas que tem uma ideia diferente. E hoje eu quero trazer pra você a palavra cueva. Então, acredito que cueva não seja o que você pensa. Vem comigo que eu vou ensinar o que significa cueva em espanhol e também como é que fala a cova do português em castelhano. A aula é muito rica, pega o seu caderno e vem estudar espanhol comigo. Vamos começar então com cueva e hoje eu vou usar aqui como auxílio o dicionário virtual gratuito que eu vou deixar o link na bio pra você, tá? Pra dar exemplos, você que me assiste no Instagram e quer ver a aula inteira, completa, link na bio aqui pra você estudar espanhol comigo. Vamos lá então. Cueva, pessoal, em castelhano significa caverna. Caverna é a principal ideia para a palavra cueva em espanhol. Olha só, vou usar aqui o exemplo do meu dicionário virtual, o World Reference, que eu já falei que o link está pra você aí na bio. Olha só. Kentucky tiene una amplia red de cuevas que los turistas pueden explorar. Então, Kentucky tem uma grande rede de cavernas para que os turistas explorem. Ou eu também posso falar assim, cuevas subterráneas, ou seja, cavernas subterráneas. Então, cueva em espanhol vai ter mais esse sentido de caverna, tá? Agora, se você quer falar a cova que a gente faz, por exemplo, na terra pra plantar alguma coisa, fazer covas, ou uma cova de sepultura, por exemplo, fica aqui comigo que eu vou te ensinar. Mas antes, se você já deixou aquele me gusta, todas as aulas, não esqueça de deixar aquele me gusta pro YouTube reconhecer que esse aqui é um vídeo de conteúdo, um canal que está ajudando todas as pessoas aqui a aprender espanhol, certo? Então, deixa o seu me gusta, inscreva-se agora e não perca mais nada. Bom, então vamos lá. Se você quer se referir à cova da sepultura, do cemitério, você pode falar la tumba, tá? La tumba, la tumba, ou el sepulcro. El sepulcro também está certo nesse sentido. Se você quer falar, por exemplo, vou fazer covas aqui na terra, no chão, né, pra plantar alguma coisa, você vai ter duas palavras interessantes. Talvez você não conheça essas duas palavras e vai aprender agora. A primeira é oio, el oio. E se você estiver na Argentina, no Uruguai, em algumas regiões, você pode ouvir ocho, tá? Que é nesse sentido de cova mesmo, de fazer uma cova, um oio, en la tierra. E você também pode ouvir a palavra agujero. Agujero também no sentido de buraco, também pode ter essa ideia de cova, de buraco. Agujero. Olha quantas coisas aprendemos aqui, né, partindo da palavra cueva, que significa caverna, e a cova aqui do português, que a gente pode falar la tumba, esse pulcro, ou el oio, ou el agujero. Ah, espero que o seu espanhol tenha enriquecido um pouquinho mais, hein. Cada dia, uma sementinha aí pra você, pra você deixar o seu espanhol daquele jeito muito bom. Certo? Então amanhã temos mais um encontro marcado, e se você é a primeira vez aqui, assista realmente as outras aulas aqui do canal que vai realmente melhorar o seu espanhol, vai aí dar um amp no seu castelhano. Muitas gracias e hasta mañana.